Bom, gente, muito importante que você entenda o conteúdo desse vídeo sobre revisão do Fundo de Garantia. Se você ainda não viu o meu vídeo em que eu comentei sobre o agendamento, está na pauta do STF. O STF vai julgar a revisão do Fundo de Garantia a partir de 20 de abril. Está na pauta oficial do STF, já agendado, designado o julgamento pela ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF atualmente. Esse julgamento vai começar em 20 de abril. Se será concluído ou não, aí é uma outra questão, mas vai começar em 20 de abril e a minha análise, a minha previsão, digamos assim, é que seja concluído em 2023 esse julgamento. Mas eu tenho recebido muitas perguntas sobre quem terá direito. Porque tem muita gente tendo contato comigo nos comentários e até mesmo lá no Instagram, no direct. Se você não me segue no Instagram ainda, a Deveu e o Carvalho publica o conteúdo sobre direitos lá também. Também no meu blog, williamcarvalho.blog, sempre trazendo conteúdos e informação relevante para você sobre os seus direitos de maneira fácil e simplificada. Muita gente se queixando. Olha, eu não trabalho desde 99. Olha, eu comecei a trabalhar recentemente. Olha, eu não entrei com ação para a revisão do Fundo de Garantia. Eu terei direito? Gente, calma. É preciso ter calma, tá? É uma bolada, é muito dinheiro envolvido, como eu já tenho dito no meu canal. Acredito que haverá sim. O STF vai decidir em favor dos trabalhadores, isso eu acredito, tá? Mas nós precisamos aguardar a modulação dos efeitos, que é basicamente, só para você entender, tirando esse juridiquês da frente, para você entender que é se terão direitos aqueles que trabalharam de 99 para frente, se terão direitos aqueles que trabalharam de 2014 para frente, ou se terão direito apenas a partir do momento do julgamento, da revisão, conclusão do julgamento em diante, tá? Ou seja, se haverá retroativo ou não. Se o STF decidir que há retroativo, o fato de você não ter entrado com ação, com processo de revisão do Fundo de Garantia, não vai determinar que você não tem direito de receber a revisão do Fundo de Garantia. Se for decidido que há direito a valores retroativos, o fato de você ter sacado valores do Fundo de Garantia já, de você estar desempregado, de você ter sacado todos os valores do Fundo de Garantia, ter optado pelo saque aniversário, ter feito empréstimo com garantia do saque aniversário, isso não vai poder interferir, você vai receber, tá? O que é preciso aguardar é, pela decisão do STF, no sentido de qual período, desde que seja decidido que haverá valores retroativos a receber, tá? Já expliquei aqui no meu vídeo anterior, não vou me alongar para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Recomendo que você assista o meu vídeo anterior, vou deixar o link no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo também, e ao final desse vídeo na tela para você clicar e assistir. Eu expliquei o que está em jogo, o que está em discussão. Bom, pensando no desespero de tantas pessoas que estão preocupadas com a revisão do Fundo de Garantia, me ajude a alcançar mais pessoas? É de graça e muito fácil. Desça o seu joinha, isso aí, dá o seu joinha, clique aqui no joinha aqui embaixo, clique no like e ajude com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas e mais pessoas ficarão sabendo sobre os seus direitos. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, tá certo? Vamos colocar uma meta aqui? Como eu sempre falo aqui no canal ultimamente, vamos colocar uma meta de 100 likes. Conto com a tua ajuda até o próximo vídeo que vai sair aqui no canal. 100 likes para alcançar mais pessoas. Vem comigo, eu te ajudo e você me ajuda. O que é fato é que se o STF decidir que o índice atual, a TR, taxa referencial, que é o índice atual de correção do Fundo de Garantia, está prejudicando os trabalhadores e mais do que isso, está ferindo um direito constitucional dos trabalhadores. E aí, como guardião da Constituição, o STF vai tomar uma posição em defesa da Constituição e dos direitos constitucionais, pode ter certeza disso, porque já há indícios de diversos ministros do STF dizendo que, da parte deles, eles vão julgar favoráveis, tá? O que o STF aguarda, o que o STF aguardou até então, é que o Congresso tomasse essa iniciativa, o Congresso agisse nesse sentido através de uma lei. Se a lei não vier até agora, eles vão julgar, tá? O que se ouve aí, o que eu tenho lido, pesquisado, é que vão definir um índice que segure a atualização acima da correção, né? Acima da inflação, até que venha uma norma, até que venha uma legislação, a partir do Congresso, portanto, tá? Pra definir basicamente e definitivamente qual é o índice, o novo índice de correção do Fundo de Garantia que supera a inflação. Por quê? Porque se ficar abaixo da inflação, como tá agora a TR, o dinheiro está sendo perdido, os trabalhadores estão sendo prejudicados, como é o tema da ação direta de inconstitucionalidade que vai ser julgada no STF, a revisão do Fundo de Garantia, a partir de 20 de abril de 2023 e você vai saber tudo aqui nesse canal. Por isso que é importante você se inscrever nesse canal, pra não perder nada do que eu publico por aqui. Ative as notificações no sininho aí, toque em todas as notificações, assim você não perde nada, tá? Porque se você não ativar todas as notificações no sininho, você não será notificado de todo o conteúdo, a não ser que você venha aqui no YouTube, entre no meu canal diretamente e procure o vídeo, tá? Mas é bom que você acesse aí, toque no sininho e acione todas as notificações, tá bom? Então é isso que eu queria explicar aqui, sem desespero. Vamos acompanhar o julgamento, vai dar certo, eu tenho certeza que o STF vai julgar favorável aos trabalhadores. É o que eu penso, que eu tenho percebido, que eu tenho conseguido estimar, digamos assim, a minha análise das coisas, tá? Obviamente que eu não sou ministro do STF, não posso tomar essa decisão, nem tô tomando essa decisão, nem sei de decisões já tomadas. Mas o que eu sei é, é apenas o que eu tenho lido, acompanhado, observado e trazido aqui pra vocês, tá certo? Então, importante, se ficou alguma dúvida quanto a isso ainda, pode deixar nos comentários, mas dê preferência, priorize comentar pelo Valeu Demais. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo, através dele você pode comentar, me mandar uma pergunta, me mandar uma dúvida, eu vou dar atenção a você porque o YouTube vai destacar o seu comentário dos demais comentários. Eu não consigo responder a todos e todas como eu gostaria. tem minhas atividades, tem a minha advocacia, mas se você clicar no coraçãozinho, fizer uma contribuição com o canal, o YouTube vai destacar o seu comentário. Você comenta e contribui com o canal, o YouTube destaca o seu comentário, chama a minha atenção e eu vou te responder com certeza, tá certo? Mais uma vez te peço, se eu te ajudei com esse vídeo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização sobre os seus direitos, tem muito conteúdo nesse canal por vir ainda em 2023, pode contar comigo, não vou abandonar você, você vai ficar sabendo sobre os seus direitos de maneira fácil, simplificada e atualizada aqui neste canal, com quem defende direitos. Não tem aventureiro aqui não, aqui é quem atua e defende direitos há mais de 10 anos na luta, na advocacia. Eu vou deixar aqui na tela dois links com vídeos que tratam sobre revisão do Fundo de Garantia. Clique nesses links, nesses vídeos, assista e fique mais informado e informada sobre o seu direito. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live, fique bem, fique atento ao seu direito e pode contar comigo, viu? Até mais!